Boa, 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 boa noite! Eu estou vendo a rapaziada aqui presente, daqui na Campus Party. Tudo certo? Tudo beleza? Tudo bom? Tudo suave? Bom, vamos agora aqui fazer uma aula, uma roda de bate-papo, apresentação artística. Deixa eu chegar mais perto de vocês aqui, apresentação artística sobre Islã de Poesia. Você já ouviu falar de Islã de Poesia? Não. Não? E você? O YouTube, algum lugar, assim, internet e tal? Não. Mais alguém aqui que não ouviu falar sobre Islãs de Poesia, Poeta Islã? Bom, gente, vou abrir aqui com um poema típico de Islãs de Poesia. Suavão? Suavão da Silva? Beleza? Bom. Ô, Gó! Ô, Gó! O Gó, o Gó logo se loga e avisa no bate-papo, que da capacidade da fala é o nome capo. Crio mundos enquanto nomeio os fragmentos, sou esfera mensageira, chaveiro dos cruzamentos. Falo, introduzindo ideias fertilizantes, semeio sêmens, semióticos, semânticos, ativos, não cativos, na vocação de propagar palavras na lavoura, sob a sombra do baobá. Sou condutor do discurso sem murmúrio, verbalmente armado sob as ordens de mercúrio, bem dotado de uma virilidade narrativa. Minha falange vai de Gil, Scott e Heron, a patativa. Falo, sempre garantindo papo ereto, não me calo diante da hipnose do arquiteto. Em minha mente não aperto a tecla mute, filho quieto é antítese de felacute. Sem falência, sem falácia, eu derramo os signos do mundo supra-gutembergiano. A luz cifrada eu decodifico e regurgito na forma de sonorização do mito. Falo, me espelhando no galo despertador e na destravada letra do atrevido trovador. Como nunca, eu nomeio a dica que a palavra é o resultado de quem se comunica. Meu nome é Lius Barbosa, sou poeta, MC, arte-educador. Organizo o Islãs de Poesia na periferia de São Paulo. Sou idealizador do Islã do Elipa. Ele ocorre na comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. O que são Islãs de Poesia? Ali vocês estão vendo a palavra Islãs, que lembra muito a palavra bater. É uma palavra muito utilizada no esporte. Quem já ouviu falar de grande Islã de tênis aqui? Quem ouviu falar de Islã de basquete? Eu! Boa noite! Então, o Islã de Poesia é o esporte da poesia. São competições de poesia falada, que na verdade é um termo que surgiu muito lá fora, dessa poesia falada mais ligada à oralidade, chamado de spoken word. Já desde o início dos anos 70, com o Gil Scott Heron, o Last Poetry, vários artistas que trabalharam com essa coisa da poesia falada acompanhada com música, eles trabalham muito o tipo de poesia no Islã. A diferença do Islã é um movimento mais ligado à competição, esporte, é um circuito de poesia falada que acontece hoje em várias comunidades do mundo inteiro. No Brasil, hoje, existem mais de 500 comunidades de Islãs. é muito difundida no Brasil, existem Islãs de poesia Acre, Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, em todos os estados. Em São Paulo, existem mais ou menos umas 50 comunidades de Islãs já. Deixa eu passar aqui. Bom, como está escrito ali, uma competição de poesia falada. Os poetas recitam o texto, você pode recitar o texto lido, o poema decorado, você pode recitar letras de música, a capela, geralmente o poeta faz algumas apresentações que envolvem os dois trabalhos de música e poesia. É um tipo de manifestação que, aqui no Brasil, acontece muito em várias periferias e nas regiões centrais, em ruas, praças, espaços públicos, com jovens, mas muitas pessoas de várias outras faixas etárias, mas o público majoritário são jovens de 14, 15 a 20 anos de idade. Acontece também em escolas, espaços fechados como espaços teatrais e teatro e também em vários locais, assim, dentro de bibliotecas, os espaços de saraus, né? Saraus é uma coisa mais conhecida hoje no Brasil. Islã de poesia é um movimento um pouco mais recente, mas ele tem crescido muito. E hoje, no caso, por exemplo, esse poeta aqui, o Coca, ele participa do Islã Resistência, já venceu várias finais ali em São Paulo, já rodou o Brasil com vários trabalhos de poesia. Então, o interessante disso é que é um espaço de voz também. Ele é um espaço que ajuda a trabalhar o protagonismo do jovem, da periferia, de várias faixas etárias. É um espaço também que eu gosto muito, não só eu, mas como a Roberta Estrela Dalva, que é a pessoa que trouxe o Islã de poesia pro Brasil, ela deu um termo que eu achei muito interessante pra esse movimento, que é Ágora 2.0. A Ágora é aquele encontro na Grécia Antiga, onde as pessoas tinham espaço pra falar de forma democrática. Cada um manifestava seu poder da fala, sua opinião, de forma livre. E aqui, no caso de hoje, o Islã até democratiza muito mais ainda, porque creio eu que na Ágora, na Grécia, escravos não podiam falar aqui. No caso, todas as pessoas têm espaço de fala. Temas variados, o que você puder falar é o espaço de livre manifestação da arte, livre manifestação da palavra. E, por exemplo, no caso do Coca, ele tem a temática muito ligada à cultura periférica, a temática sobre racismo. Existem poetas que falam muito mais poemas de amor, poemas existenciais, cunho filosófico. Então, é muito diversificado, é muito variado e um espaço importante pra comunidade, porque aumenta o poder de fala e o protagonismo de espaço pras pessoas desenvolverem e manifestarem suas ideias. Beleza? Bom. Estilzinho aí, meio... Essa pegada maluca aí. Estilzinho. É uma pessoa que começou com tudo isso, essa loucura que vocês estão vendo assim. Começou com o Max Kelly Smith, da classe artística, operário ali da cidade de Chicago. Ele tinha um evento num bar, Green Mill, lá na cidade de Chicago. É um bar de jazz, tinha várias apresentações de improviso de jazz ali no centro, na região central de Chicago. E ele tinha um espaço que ele chamava de Open Mic, por volta mais ou menos de 1984, ele resolveu abrir esse espaço pra poetas, o Open Mic, microfone aberto para os poetas da região. e deu muito certo, né, começou a frequentar várias pessoas na época e, por volta de 1986, nesse período, ele era pra ter uma apresentação artística no dia, acabou não rolando. Ele falou, vou fazer um improviso aqui, vou fazer uma brincadeira maluca aqui, vou fazer uma competição de poesia. Ele aproveitou esse espaço do Open Mic, falou, vou fazer uma competição de poesia com notas, tudo. Chegou no dia, deu muito certo, e na outra edição desse evento do Open Mic, todo mundo perguntou se ele poderia fazer de novo. Foi repetindo, repetindo, a coisa pegou de tal forma que, em poucos anos, esse formato do Poetro Islã se espalhou pelos Estados Unidos inteiro, em várias cidades, Nova York, Los Angeles, várias cidades americanas espalharam esse movimento. Em pouco tempo, ele chegou na Europa, Londres e Paris. Inclusive, a cidade de Paris tem uma cultura muito forte dentro dessa coisa da oralidade, da cultura hip-hop, da manifestação da fala, da oralidade. Então, um local que cresceu muito esse movimento foi França, mais especificamente Paris. Tanto que é uma região, hoje no mundo, que ocorre um campeonato mundial de poesia falada. Alguém aqui já ouviu falar de alguém, ficou sabendo que em algum lugar do mundo existe um campeonato de poesia mundial de poesia falada? Existe. Todo mês de junho, em Paris, ocorre a Copa do Mundo de poesia, com poetas de vários países, Madagascar, Canadá, África do Sul, Inglaterra, Rússia, Estados Unidos, Brasil. Vários países do mundo, esse torneio de poesia, uma vez por ano. E tudo começou com esse estilozinho aí, que inclusive ele continua fazendo no Green Mill, o bar de jazz em Chicago. Ainda hoje ocorre esse slam de poesia que ele faz toda semana lá com o mic aberto e o próprio slam propriamente dito, lá em Chicago. Bom, aí o movimento foi crescendo, Estados Unidos, Europa, Ásia, África cresceu bastante, principalmente os países da África Ocidental, que já tem essa cultura muito forte da oralidade, a cultura do griot, que é o contador de história, a pessoa que narra toda a parte cultural da sua civilização. e alguns países africanos, principalmente da África Ocidental, cresceu muito esse movimento. Ásia, América Latina. E aí, isso aí chegou no Brasil, no nosso país aqui, Tupiniquim, nessa terra que segue a última flor do Lássio, que é a língua portuguesa. E é o seguinte, zap, zap significa, é uma sigla, né, zona autônoma da palavra. Em 2008 surgiu o primeiro slam de poesia no Brasil, começou num espaço ali em São Paulo, no bairro da Zona Oeste, próximo à região central, mas de São Paulo, na Zona Oeste, um espaço chamado Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. O Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, na verdade, é um espaço teatral, é um espaço de teatro hip-hop. É um coletivo que trabalha elementos da cultura hip-hop, com poesia, com artes e teatro, né, são pessoas do teatro ligadas à cultura, então eles têm vários projetos, vários trabalhos ali, que eles misturam ópera-rap com apresentação cultural de hip-hop e musicalidade, né. E aí a Roberta Estrela Dalva, que é uma das organizadoras do Núcleo Bartolomeu, ela trouxe esse formato, né, teve algumas experiências lá fora, chegou a ver o Poeta Islam, a cultura do Spunk World lá nos Estados Unidos e também da Europa. Aí ela resolveu fazer um experimento aqui no Brasil, primeiro ela fez o teste para saber se tinha algum Islam de poesia aqui, fez lá, pesquisou, não tinha nenhum, colocou lá e criou o Zap, Zona Autônoma da Palavra, primeiro Islam de poesia no Brasil, fez o experimento em 2008, ali nesse espaço do Núcleo Bartolomeu, e aí começou toda essa doideira aí, essa loucura de poesia falada, do Islam com a Roberta, começaram a colar vários poetas, né, aqui no Brasil já tinha um movimento muito forte de saraus e poesia, de batalhas de MC, então isso aí fortaleceu muito a chegada dessas pessoas até aqui, e acabaram participando desse evento, né, desse movimento, né. Bom, Roberta Estrela Dalva é essa guria aí, alguém aqui já ouviu, não sei se por internet, né, ele é muito popular em São Paulo esse programa, mas não sei se por internet, o programa chamado Manos e Minas, na TV Cultura, a apresentadora do Manos e Minas, a Roberta Estrela Dalva, ela trouxe o Islam de poesia, e ela foi a primeira Islam Master, Islam Master é um termo que significa não só o mestre, quem é mestre de cerimônia apresenta o Islam, mas é quem participa de toda a organização também, trabalha em toda a regra, todo o trabalho de fomentar o Islam na cidade, criar a rede, ampliar a rede dos slams nas suas comunidades, né, e também trabalhar com oficinas de arte e educação dentro dessa área. A Roberta é atriz, cantora, arte educadora, Islam Master, né, e, no caso, ela representou o Brasil na Copa do Mundo de poesia em 2011. A Roberta Estrela Dalva foi a primeira brasileira a participar da Copa do Mundo em 2011. Segundo brasileiro, em 2012, a representar a Copa do Mundo foi o Fábio Boca. O Fábio Boca é um poeta da Zona Sul de São Paulo. Lewis Barbosa, que sou eu, esse poeta está aqui presente, representou o Brasil na Copa do Mundo de poesia em Paris, no ano de 2013. Em 2014, Emerson Alcalde. Em 2015, João Paiva. Em 2016, Luz Ribeiro, era aquela poeta aqui do início, dos slides que eu mostrei, né, e, em 2017, Abel Puan, que é uma poeta lá de Recife. E, este ano, quem vai representar o Brasil é a Pieta, que é uma poeta de BH, participou da Copa do Mundo, da Copa, na verdade, o Islam BR, né, que é o campeonato aqui brasileiro, nacional, que envolve todas as comunidades de Islam aqui no Brasil. E a Roberta está aí, nativa até hoje, fazendo o trabalho de expansão do Islam. Ela organiza, no Rio de Janeiro, a Flupislam, junto com o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é um campeonato também nacional de Islam de poesia. Ela organiza o Rio Poetislam. O Rio Poetislam é o primeiro campeonato mundial da América Latina de poesia falada. São poetas do mundo inteiro, Europa, Ásia, América Latina, América do Norte, que ocorre também em várias comunidades do Rio de Janeiro. Cada ano eles fazem em uma comunidade diferente. Recentemente, eles fizeram na Cidade de Deus, já ocorreu na Chapéu Mangueira, vários lugares, várias comunidades, né. Bom, o Islam de poesia, poesia falada, ele segue algumas regras para você participar, né. Bom, se a pessoa tem poema autoral, escreveu... Eu até coloco essa questão, que é muito interessante. Ocorre uma discussão dentro dessa coisa do Islam, principalmente no início, né. As pessoas, elas discutiam assim, vale a pena, é lícito, é bacana você dar nota para a poesia? É uma questão que rolou muito, assim, de você dar nota para a poesia, né. Só que, assim, tem uma questão dentro do poeta Islam, por ser poesia falada, é interessante que seja poemas próprios, autorais, dentro da competição. Por quê? Você meio que quebra aquela questão de pegar um clássico que o poeta não está ali no lugar para dizer se ele autoriza a dar o poema, dar nota ou não, que algumas pessoas não gostam. O poeta que escreveu o próprio texto, ele se sente à vontade de colocar numa competição, e receber nota ou ser avaliado. Até porque a questão do Islam, a parte da competição da nota, ela é apenas um chamariz. O princípio básico do encontro é aquilo que eu comentei no começo, a ideia da ágora, o espaço de fala. E é o que tem se transformado muito o Islam, assim, a ideia que eu percebo na essência, as pessoas terem o poder de fala. São muitos assuntos, assim, que a pessoa deixava guardado e nunca apresentava. Era um espaço para a manifestação da arte. Tem uma coisa de celebração muito forte também, de você ter um encontro de pessoas de diversas vertentes, diversas ideias, diversos posicionamentos que você pode encontrar e manifestar a sua fala no lugar. Então, a questão da competição da nota é meio que... Eu posso dizer que é a ponta do iceberg, é a vitrine, porque é o chamariz da competição, tem toda aquela coisa da energia, da celebração, mas o principal mesmo é o encontro. Mas a gente sempre aconselha poemas de autoria própria, no máximo três minutos por causa do tempo. Tem o Islam da Resistência, é o Islam em São Paulo. Ele tem, às vezes, 5 mil pessoas que frequentam e, para se inscrever, 30 pessoas. Então, a gente sempre coloca assim, no máximo três minutos para dar um controle de tempo. Outra coisa, não pode utilizar objetos cênicos, não pode utilizar acompanhamento musical e nem figurinos, coisas que vão chamar a atenção e tirar a concentração da poesia, porque a ideia é focar na palavra e focar no corpo da pessoa, na expressão corporal ou na expressão verbal. Eu falo expressão corporal e expressão verbal porque a ideia de surgirem várias vertentes do Islam é bacana porque tem um formato de Islam de poesia que é o Islam do corpo, que é em linguagem de sinais, em libras. Então, o que é manifestado mais no Islam do corpo é a linguagem corporal, nem tanto a palavra recitada, apesar de ter um intérprete que recita a palavra, mas a apresentação do poeta mesmo, ou da poeta, é através do corpo. Por isso que é avaliado também a performance corporal junto com a letra. Outra parte de júri, que é uma coisa que eu vou precisar depois da ajuda de vocês aqui. Vocês não estão aqui por acaso. Por alguma razão vocês vieram? Por quê? Júri, o bebê, é escolhido entre as pessoas da plateia para julgar a poesia que vai ser apresentada. E a letra, como eu coloquei, o critério para eles avaliarem é letra, performance de cada poeta. Eu não coloquei, ele quer ficar muito grande na apresentação, mas notas geralmente são de 0 a 10. E também não coloquei porque hoje está muito variado, cada coletivo, cada comunidade organiza da sua maneira. Tem um Islam em São Paulo, na Zona Sul, Islam do 13, ele coloca de 0 a 13. Eu já vi Islam e coloca de 0 a 5. Tem o menor Islam do mundo, que é de poesias e no máximo 10 segundos. Alguém aqui já ouviu poesia de no máximo 10 segundos? Tem, que é o Raikai e tal, algumas coisas, né? O Paulo Leminski, algumas coisas desse tipo e tal. Beleza, que no menor Islam do mundo tem isso. Só que ali eles colocam o poema, que é o mini menor Islam, que são poemas de 3 segundos. E o nano Islam, que são poemas de 1 segundo. O Daniel Menchoni, que é organizador dessa vertente, ele até brinca. Ah, menos que isso, só o Peleca e o Peleca lá, de um poeta, né? Mas, é isso, sabe? Mas poemas de 1 segundo é possível. Vamos ver, vocês têm algum poema de 1 segundo aí? De 1 segundo. Ah, talvez. Tem um, assim. Para a pessoa amada, você chegue, sentir, sentir. Não sei qual é 1 segundo, mas dá para você amar. Sentir, sentir, sentir. Por aí. Menor, um pouco mais, assim. Um pouco de alguns minutos a mais, você pode pensar, sei lá. É... Vou lembrar de um aqui. Se Deus é por nós, o ateu come avelãs. Um do Fábio Boca, que é... Quando eu calo, aperta. E por aí vai. Bom, gente, é isso. Poemas autorais de no máximo 3 minutos. Duração sem utilação de todas aquelas parafernárias que eu comentei. Júri escolhido por pessoas da plateia para julgar e avaliar os poemas. Não precisa ser nenhum técnico. Não tem que ter um conhecimento no nível de física quântica ou teoria das cordas sobre poesia. Pode ser uma coisa bem simples. É porque é muito de coração mesmo. Você pode avaliar o poema de forma muito mais subjetiva, não técnica. Por isso que a gente escolhe gente da plateia, para quem não tem um critério muito técnico, sabe? Porque a gente sabe que tem umas coisas um pouco fechadas dentro do critério técnico. Então a gente deixa a coisa mais livre. Até porque tem professores de língua portuguesa que frequem o Slã. Então eles vão usar o critério deles também. Tem gente formada em letras e tem gente formada em matemática. E vão lá e dão as notas de acordo com o seu critério, né? Oi? E formada na vida. Isso que é a maior faculdade de todos os tempos. Bom, eu vou passar um pouquinho da noção para vocês terem a parte mais visual, né? Tem dois vídeos aqui que eu falo um pouco sobre dois Slãs que acontecem. Um é o Slã Resistência, que até hoje eu acredito que é o maior Slã do Brasil em matéria de público. E a página deles é a página mais visualizada, mais conhecida, no caso, no Brasil. Que fomentou e a divulgação dele ajudou a crescer o circuito no Brasil. E depois um vídeo sobre um circuito que é o Slã Interescolar, que é muito importante. É um circuito que acontece nas escolas de ensino médio e fundamental. Já, no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, já tem um campeonato entre as escolas. Eu vou dar uma passada aqui. Opa, é ali. Sabotagem, sem massagem, não vem seu jeito! Isso é a existência! É sobre a pele, é sobre a minha humanidade. Eu não aceito as migalhas da liberdade, eu não conheço o racismo reverso para quem tem acesso social, mas eu entendo a cota para quem sofre violência escultural. E um recado para os calcavianos que dizem que nós estamos, à sua altura, com cota ou sem cota, estamos chegando e vai se preparando para ter festival de turbantes da sua formatura. Esse Slã surgiu da sintonia junto com o ativismo, que é a Slã, batalha de poesia. Intervenção poética de spoken word. O poeta apresenta em até três minutos o seu texto, sua poesia, tem que ser sempre autoral, sem objeto cênico, sem instrumento musical, só você, a palavra e a intervenção. A primeira edição tinha umas 10, 15 pessoas, a maioria eram amigos mesmo, que já colavam nos outros movimentos de Slã, de sarau e tudo mais. E aí os caras começavam a colar com a gente e foi começando a dar uma engrenada. O que eu posso dizer que foi uma propulsão grande para a gente, a nível nacional, a página. A gente criou a página no Facebook e começou a postar conteúdos, tanto dos vídeos da rapaziada, dos mano e das mana que chegavam para mandar a poesia, e principalmente os conteúdos que a gente postava. A gente sempre colocava alguma matéria de cunho político, alguma parada que estava acontecendo do mundo e a gente comunicava isso. Isso virou até um lema para a gente que é seja mídia, seja mídia, passe, comunique, informe, solte a voz, porque a gente já foi calado tanto tempo que agora é a hora mesmo de esporgar mesmo, soltar todos os bichos contra quem... Prefiro ser minha, que é a carteira do cartório vazia, levar sobrenome de vadia e me casar com alguém de você. Sexista, machista, conservador, conservador, absorve minha vida, observa a ferida do que é certa e de quebra de ser vinda. É uma arte de guerrilha. Todos os nossos órgãos aparecem. É uma poética política. É um pobre, um pobre, a morte de um indivíduo marginal. Cabula, Salvador, Bahia. Osasco, Barueri, São Paulo. Num país em anestesia, quando a vítima é pobre, preta e de periferia. Bom, esse aí, Islã Resistência, dos mais conhecidos assim no Brasil. Vou passar o vídeo agora do Interscolar. Dona Maria, 65 anos, mulher, moradora do Capão Redondo, diarista, de segunda a domingo. Hoje, ela se dá uma folga em outra, visita seu filho mensalmente no interior de São Paulo, preso há 10 anos. Sou mulher, menina ou moça. Sinto muito e me informar, mas hoje, não sou eu que vou lá na sua moça. Tal da família tradicional, mas pera, tradicional de onde? É aquela que conta com marido, mulher, filha e amante? Ou a do tempo de colônia? Ou a do tempo de colônia, construída no estupro da mulher? Essa é a terceira edição do Interscolar. Primeira, nós começamos com quatro escolas somente, né? A escola que a gente tinha uma relação, que era próxima da Guilhermina. E aí foi pequena, foi no teatro, foi bem bacana. E aí a segunda a gente fez com 20 escolas. A gente já foi num lugar maior, com bastante gente. E esse ano, dobrou o número, foi pra 40 escolas. Bom, esses são os poetas. Salve de palma a todos os poetas também. Mas haverá resistência. Corta essa de marchar direito. Pode até me levar preso. Ainda assim, não me calarei. Os nossos movimentos literários roçam. E quando os nossos contextos se tocam, as vogais gemem. Gritam. Eu penso na fórmula, utilizamos a matéria. E há efeitos, colisão, conexão. Eu digo em futuro do pretérito, mas entre o predicado, eu sou o sujeito. E não há febre que supere o calor da junção de nossos corpos, da conjugação de nossos verbos. O seu coração é um instrumento que talvez eu não saiba tocar nem a nota dó. E quando penso que faço só, faço só. E nossos braços envolvidos unem versos que nunca escrevi. A importância do Islã foi porque esse sarau, esse movimento mudou minha vida. Me deu um sentido, me fez gostar de português, que era uma matéria que eu nunca gostei. Me levou e abriu um horizonte novo pra mim. Nosso amor era mais feio que toda a sujeira desse poema. Que eu faço questão de juntar todo esse entulho e jogar naquela cova do lado do seu sorriso. Eu vim aqui expor o quanto o meu relacionamento é abusivo. Onde já se viu. Pedi um pedaço do meu lanche só porque ela já acabou com o dela. Mas apesar de tudo, eu amo você e eu te amo de uma forma muito feia. Isso não é ruim. Pô, 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 pô. Barulho para os proetas do Islã, do cenário do Islã de poesia. Está um pouquinho ainda com cara de joelho. Vamos fazer um barulho. Aê, gente. Beleza. Bom, opa, tem que ficar aqui, né? Subi aqui porque o pessoal da... A voz da consciência disse que a câmera tem que me pegar bem. É que eu tenho uma coisa de linguagem corporal chamada prosêmica, né? Eu gosto de se aproximar das pessoas para alincar a energia, né? A aura e fazer com que as auras fiquem. Mas beleza, a câmera também existe, beleza? Bom, ó. É o seguinte. Alguém tem algumas dúvidas, perguntas, assim, sobre o que é o Islã, sobre o cenário, qualquer coisa assim? Eu vou ficar muito grato, assim, que eu gosto de responder também. Então, boa noite. A minha dúvida é se toda competição de Islã de poesia, ela tem uma temática ou geralmente é livre? Os criadores podem, sei lá, improvisar mesmo sem uma temática fechada. Seu nome é? Marcilene. Marcilene. É, Marcilene. Então, a proposta do poeta Islã é que seja livre. Temas muito pessoais, variados, por ser um espaço de livre manifestação da palavra, né? Está aí até porque a sigla do primeiro Islã do Brasil, Zap, zona autônoma da palavra, para que seja um espaço de manifestação livre. Como eu até disse anteriormente, pessoas falam poema de amor, poema mais engraçado, homenagem até ao cachorro. Qualquer tipo de poesia que você quiser fazer. Porém, entretanto, todavia, existe um movimento mais orgânico que leva algumas pessoas a seguir uma temática muito mais típica nos Islãs, principalmente os que ocorrem na rua, nos espaços públicos, que são a maioria. Que são temas muito mais voltados a questões sociais, questões de resistência, o próprio Islã resistência que ocorre na Praça Roosevelt. Eu até acredito que tenha muito a ver com a egrégora do local, né? É um espaço em São Paulo que ocorrem muitas manifestações populares, ligadas a questões políticas. Então, aquele espaço, ele acabou trazendo essa aura e, como é um Islã que se espalhou muito, ele acabou meio que funcionando como uma espécie de norte estético. Mas não significa que seja apenas isso. Eu, particularmente, faço no Islãs poemas de amor e poemas dessas mesmas temáticas, alguns mais filosóficos. Tem pessoas que fazem temas, muitos pessoais falando sobre a família, então é muito de você. E a gente sempre aconselha o júri, na hora da nota, a não se guiar muito pelo que ele vê, acreditando que é apenas aquilo que tem. Avaliar o poema de acordo com o que o poeta apresente, a forma como ele apresente. Então, é livre o tema, da forma que a pessoa pudesse se manifestar. Só tem as limitações nas questões técnicas, que é objeto cênico, figurino, essas coisas. Mas a poesia é livre. A pessoa pode fazer lendo, inclusive, se ela não souber de cor. É que eu só queria ter uma dúvida. Opa, tudo bem? Opa, tudo bom. Eu cheguei agora de paraquedas aqui, mas é que eu estava passando aqui, eu vi muita similaridade com a batalha de rap, entendeu? O Islã tem alguma influência ou a origem dele é semelhante? Como é que é? Você podia me explicar um pouco? Olha, tem muito mesmo, tem muito a ver. Até tanto no que diz respeito ao spoken word, que é o tipo de poesia do Islã, que surgiu nos Estados Unidos, dentro do mesmo contexto cultural de onde surgiu a cultura hip-hop, anos 60, perdão, anos 70, né? Dentro dessa coisa, comunidades de Nova York, todo esse espaço. E a forma como ele se espalhou pelo mundo, também foi dentro dessas comunidades, onde a cultura hip-hop sempre foi forte. Em Paris, quando eu fui participar da Copa do Mundo lá, eu tive muito contato com gente do hip-hop, que faziam rodas de rima, e ao mesmo tempo rodas de poesia, Islã, e nos espaços de bares também. Então, muitos participantes do Campeonato Nacional na França eram MCs, e que cantavam rap lá. Então, tem uma proximidade muito grande. Aqui no Brasil, os espaços também que ocorrem o Islã, são espaços onde as pessoas fazem batalha de poesia. Tem batalha de poesia, começou como batalha só de poesia, e depois começou a organizar paralelamente Islã de poesia também. Então, a proximidade, tanto no que diz a história, e o formato estético, e o lugar onde se manifesta, é muito próximo, então. Mas a origem é praticamente, pode-se dizer que é a mesma, né? Porque vem de toda aquela coisa da oralidade, que tem uma questão de ancestralidade africana, né? da cultura americana, onde veio o próprio spoken word e tal. É muito próximo disso, inclusive, até aproxima da questão da oralidade que se manifestou também. No Brasil, a cultura do repente, a cultura da embolada, sabe? Que no Nordeste, muita gente da embolada e do repente está participando do Islã e trazendo essa proposta estética também. E eu acho interessante, porque cada lugar, ele adquire um formato específico, como aconteceu com o hip-hop, né? Aqui no Brasil, você vê um rapadura fazendo um rap com o Baião, o D2 fazendo com o samba, e aqui o Poetslan, as pessoas estão se ajuntando com linguagem de cordel, linguagem de poesia, como que eu vou dizer, muito próximo do que rola no Partido Alto, sabe? Do samba, essa coisa bem mais urbana, mais brasileira, assim. Beleza? É isso. Valeu, obrigadão. Ele ia fazer a mesma que você, por isso que a senhora... Engraçado, assim, dentro dessa temática do rap. Mais alguém? Boa noite. Eu queria saber se existe algum Islã de poesia aqui em Brasília. Na cidade de Brasília, eu ainda não tenho conhecimento, mas no Distrito Federal tem um Islã DEF. É Islã DEF, né? Mas eles colocaram Islã DEF, que ocorre aqui em Brasília. Um amigo meu, Will, ele organiza aqui no Distrito Federal. Tem a página desse Islã no Facebook, se eu não me engano, no Instagram também, eu não procurei, mas no Facebook tem. Islã, não é normal, escreve DEF, D-F-E, com acento no E. Em cima, assim. E ocorre todo mês aqui também. Boa noite. Não sei se você já falou sobre isso, mas eu queria saber se o termo Islã tem algum significado. Eu perguntei o nome dela primeiro, acabei esquecendo de perguntar no meio dos outros, mas seu é... Gabriela. Gabriela, a palavra, ela veio do esporte, né? O Islã pegou o emprestado do esporte, mas basicamente ele fica a bater, né? A tradução do Islã direto é bater, mas a coisa do conflito mesmo dentro do esporte, né? Um time contra o outro, em conflito e um competindo com o outro, né? Como o Islã é a apresentação do poeta e o júri dá nota, o poeta seguinte, ele não vai, de certa forma, competir diretamente com o anterior. Depende muito da avaliação do júri. Então não é um embate direto entre o poeta e o outro. E aí a gente acabou meio que ressignificando a palavra, assim, tanto que hoje, olha que coisa interessante como o processo orgânico da língua se manifesta. A palavra Islã de poesia ficou associada à vertente de poesia, ao estilo de poesia do Islã. Tem lugares assim que as pessoas falam assim, Ah, tal poeta fez um Islã num evento, sem ser a competição. Porque é aquela poesia mais com matemática combativa, de cunho social, com uma proposta muito próxima do rap, com uma energia muito mais forte, acabou ficando, meando com o Islã. Então, por exemplo, a Luz Ribeiro, que é uma poeta de Islã, ela participou de um show de um rapper lá em São Paulo. E fez um poema. E as pessoas chegaram, ó, gostei daquele Islã que a Luz Ribeiro fez no show do Rincón Sapienza. Então a gente me ressignificou nesse formato. E o significado ficou muito mais dentro disso. Poesias que manifestam a forma de resistência, ou poemas variados e a livre manifestação da arte. Então a gente vê meio que ressignificando de acordo com o tempo. A origem era essa, de esporte, combater, mas hoje é mais a coisa da poesia falada mesmo. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Algo... Na verdade é uma curiosidade, que você falou dos campeonatos internacionais, né? É em português? Como que é feito esse júri? Como é que acontece isso? Seu nome é? Alice. Alice, muita boa pergunta, sim. É uma dúvida muito grande dentro do... quando se fala da campeonato mundial, né? Ele acontece da seguinte forma. Quem participa tem que falar na língua própria. Um dos princípios do campeonato mundial é celebrar essa diversidade, esse encontro de diversa cultura. Não seria interessante trazer uma língua única, né? Tipo, quebra um pouco essa coisa da hegemonia da língua, porque é justamente o oposto disso. É trabalhar a ideia de universalismo não dentro de uma linguagem única em padronização cultural. É o oposto. É trabalhar a ideia global no sentido de universo, né? Universo. Unidade na diversidade. A diversidade se interconectando. Então é interessante que seja na própria língua, que tragam poemas próprios mesmo, para a manifestação. Então, ele faz o poema na própria língua. Qual a forma técnica de facilitar o júri, se o júri no local é de língua? Só conhece inglês. Por exemplo, quando o poeta do Brasil participa, eles colocam numa tela... Existe um treinamento prévio, obviamente. Colocam numa tela como se fosse um monitor, mais ou menos parecido como esse. Um verso em português. Eles sempre dão prioridade na língua do participante, no caso brasileiro, em português, em inglês, depois em francês, pelo fato de ser na França. Em inglês, que é uma língua muito difundida, então o pessoal vai entender, o júri vai entender. Em francês, a língua do país e a língua do poeta. O júri, na hora, avalia a letra lendo, como se estivesse lendo uma descrição lá, e avalia a performance do poeta. Então, eles trabalham dessa forma, a apresentação para quebrar essa barreira da língua. Eles fazem isso. Você falou sobre as regras. Teve alguém que já foi pego fraudando a regra de autoria, por exemplo? Fala cantando alguma coisa de alguém. Luiz. Meu xará, Luiz, fez uma pergunta interessante, né? Se, eu falei das regras de poemas próprios, se alguém burlou. Olha, é muito difícil controlar. Acontece. Tanto no que diz respeito a, por exemplo, acontecer já casos de alguém no slum levar parente ou amigo para dar nota porque é conhecido. Então, a gente procura avaliar se não é conhecido, o jurado não pode conhecer ninguém. E se acontecer de alguém fazer um poema conhecido, alguém no recinto conhecer, avisar e o poeta é punido e tal. Esse tipo de coisa, assim. Mas, acontece, a gente tenta controlar da maior forma possível. Aconteceu um dia no Islândio da Guilhermena que eu estava presente e um poeta estava recitando e depois chegou outro lá. Olha, uma coisa. Eu já vi uns cinco poetas nesse poema, tipo, que eu conheço. Acontece esse tipo de coisa, mas não dá para controlar 100%, mas a gente tenta controlar. Até porque também a gente leva a coisa um pouco na malemolência, né? Porque o importante é o início do encontro. Mas a gente toma muito cuidado quando acontece o Campeonato Brasileiro, que é o Slum BR, porque vale vaga para representar o Brasil, né? Eu ia perguntar do amigo. Última pergunta aqui do... A última pergunta era que eu fiquei sabendo que tem um amigo aqui contigo que vai fazer uma palhinha, não está rolando? O amigo macaco? Vai ter sim. Aí, tu tem três minutos segundo a nossa técnica ali. Bom, eu vou usar esses três minutos que faltam. Eu tenho um problema com cronos, né? Então, tem uma música que eu faço nos Slums, mas os objetos cênicos no microfone aberto. E eu vou fazer com vocês aqui. Antes de começar, eu quero que vocês façam muito barulho e aplausos para o macaco. O som, a música, a música. Macaco que caiu. Vamos ver se vai lá. É um trabalho que eu faço aí de rap com contação de história, que usa objetos cênicos e pra... E eu estou enrolando aqui pra vocês até que a hora que o DJ corta o som. Mas enquanto ele não vai rolando, eu posso fazer a capela também por causa do tempo, né? O macaco que caiu. O macaco que caiu. O macaco que... Era uma vez o macaco do sexto dia Que já nascia sob o signo da rebeldia Vivia pelos galhos da árvore da vida Nem um pouco satisfeito com seu tipo de comida Usou e abusou do polegar opositor Pra fazer oposição à regra do criador O fruto proibido ele pegou, devorou Se embriagou, desequilibrou, escorregou Ele despeicou ao som de Lucy Indescai Quem mandou ignorar o aviso do seu pai O preço que pagou por sua vontade própria Foi a queda numa savana da Etiópia A cabeça levou a um choque tão violento Que ficou inchada, repleta de pensamentos Ele desenvolveu uma rara enfermidade Uma esquizofrenia chamada humanidade Depilou o corpo, resolveu andar ereto Aprendeu a falar e não quis ficar mais quieto E logo ele chegou com umas conversas bagunçadas De que a natureza tinha que ser dominada De manhã ele era o macaco de cromanhom A noite ele já era o macaco.com Acendeu sua fogueira em todos os lugares Deixou sua pegada até dos solos lunares O que que aconteceu? O macaco caiu Por que que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou, ele ficou mó caco Ele pirou, ficou com a cucamá Mas o que que aconteceu? Por que que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou, ó Ele ficou mó caco Ele pirou, ó Seu transtorno bipolar vai de Marte a Afrodite, ó Vai do Parthenon ao campo de Auschwitz Entre o navio de Darwin e a arca de Noé Não consegue entender quem realmente ele é Tem na mão direita a grana que ignora o coração Ele inventa o problema pra vender a solução Pra fugir da sua verdadeira naturalidade Ele vive almejando uma tal felicidade O animal doente que controla o seu destino Na ilha das flores ficou abaixo dos suínos Inquilino de um planeta Que ele chama de aldeia, ó Onde bomba de hidrogênio ele semeia, meia, meia Tem dia que ele tem a compaixão de quem só corre Tem dia que ele tem, ó A ambição de um doutor gore É um simiano totalmente controverso É um vírus no software do universo, ó O que que aconteceu? O macaco caiu Por que que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou, ele ficou mó caco Ele pirou, ó, ficou com a cuca mal O que que aconteceu? O macaco caiu Por que que aquele fruto ele teve que comer? Ele se machucou, ele ficou mó caco Ele pirou, ficou com a cuca mal O que que aconteceu? O que que aconteceu? O macaco caiu O que que aconteceu? O macaco caiu Mas o que que aconteceu? O macaco caiu Mas o que que aconteceu? O macaco caiu O macaco morreu Mas o que que aconteceu? O macaco caiu Nem caiu, morreu Ele pirou, ficou com a cuca má Ele se machucou, ele ficou mó caco Ele pirou, ficou com a cuca má Mas o que que aconteceu? Macaco caiu Mas o que que aconteceu? Macaco caiu Mas o que que aconteceu? Mas o que que aconteceu? Mas o que que aconteceu? Agora ele morreu Ele ficou com a cuca má Valeu gente Eu sei que a voz da consciência era pra fazer lá em cima Mas não dá Meu trabalho depende de aproximar de vocês aqui Se não, a arte é Vocês entenderam tudo, né? Então beleza Bom É isso Ah gente, outra coisa Quer conhecer o trabalho? Macaco, tal Lewis Barbosa Nas redes sociais L E W S Barbosa com S Qualquer barrinha mágica aí De Orkut Orkut E a Twitter Valeu Valeu Valeu